Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar. Desde já, peço a você que se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Se gostar do vídeo, dá um like, compartilha. Peça para quem você compartilhar também se inscrever, dá um like, compartilhar, beleza? Seguinte, galera. A CBF anunciou que não vai mais adiar os jogos do brasileirão, dos times que tem convocados para a seleção brasileira em uma data FIFA. E avisa o Flamengo, em particular, né? Porque o Flamengo era o time que estava mais brigando aí para o adiamento desses jogos, né? Eles recuaram e não adiará mais. Não tem mais conversa. Mesmo com as promessas que foram feitas aí, os anúncios que o Juninho Paulista queria adiar a partida. Teve uma promessa do presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, né? Que prometeu para o presidente Rodolfo Landim que haveria adiamento. Mas aí teve aí a questão do sindicato dos jogadores que pressionou aí para não ter os jogos. Porque os caras querem que seja no máximo até... que tenha um acordo, né? Que era para ser no máximo até a primeira quinzena de dezembro. Para o cara ter férias integrais. Uma pré-temporada decente depois para 2022. Que tenha um acordo que foi feito lá em agosto de 2020. Por conta daqueles rolos todos, né? Aquela confusão toda que foi causada no adiamento do calendário de 2020. Por causa daquele negócio lá, da pandaemia, né? Então, os jogos serão eliminados normalmente. Os times estarão desfalcados, né? Então, não vai ter como, né? O Palmeiras talvez seja o menos prejudicado desse time que tem convocações. Que eu acredito que o Atlético Mineiro e o Flamengo têm muito mais convocado. O Flamengo não é só do Brasil, né? Tem também do Uruguai, que é o Arrascaeta. Tem o Isla, que também vai. Embora o Isla, a galera está meio questionando. Mas está se convocado também, né? E aí tem o Gabigol, que está convocado. Então, tem mais jogadores no Flamengo. E talvez, eu não sei, não vi a relação dos jogadores do Atlético Mineiro. Mas o Atlético Mineiro é um dos clubes, né? Que estava mais pedindo isso, que não adiasse jogo nenhum, né? Desde o começo, até o Cuca brigou por isso, né? Talvez porque eles não se sintam tão prejudicados no seu plantel aí, nas convocações. E sabendo que o Flamengo, que é o maior concorrente aí, o cara é o único cara que, de repente, pode chegar e ameaçar mais o brasileiro do Atlético. Ele sabe que vai ser mais prejudicado e facilitaria a vida do Atlético Mineiro. Lembrando que os dois ainda não jogaram no segundo turno, né? O Palmeiras já jogou com o Flamengo, já levou ferro já nas duas. Então, para nós não muda nada. E vamos ter que jogar com o Atlético Mineiro ainda, né? Então, vamos ver o que vai dar, né? Nesse segundo turno do Brasileirão aí, sem os jogadores convocados. E aí, tipo assim, Palmeiras e Flamengo já estão com foco, talvez, depois na Libertadores, né? O Atlético Mineiro tem que ganhar, de qualquer jeito, esse brasileiro, até para justificar o investimento que tem, né? Você imagina. O cara investiu um monte de grana, né? Tem uma dívida aí de 1 bilhão e 320 milhões de reais, que era o que eles tinham divulgado. Ficaram de fora na Libertadores, embora eles estão lá pedindo anulação do jogo, anulação do gol e tal. Mas é uma coisa que dificilmente vai acontecer, mas muito dificilmente mesmo. Então, tem que focar aí no brasileiro, que é um título que eles não ganham há 50 anos. Então, tem que quase 50 anos sem ganhar esse título, né? Ganharam, acho que, uma vez só, lá no começo, né? Do Brasileirão. E aí, os caras têm que focar nisso, né? Tem que ganhar e tem Copa do Brasil para disputar ainda, que pode enfrentar o Flamengo. É um jogo que a gente está aguardando muito, né? Final da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro. Cara, vai ser porrada, né? Embora tenham que jogar ainda as semifinais, né? O Atlético Mineiro vai pegar o Fortaleza, que é forte. E o Flamengo e o Atlético Paranaense. Aliás, o Flamengo já tem uma pré, né? Vai dar uma treinada agora com o Atlético Paranaense no Brasileirão aí no domingo, né? Vamos ver o que vai dar esse jogo também. Depois eu quero comentar sobre esse jogo aí. E o fato é que não terão mais jogos adiados. O Campeonato Brasileiro vai acabar, parece que dia 9 de dezembro agora, com alguns adiamentos que já tinham sido feitos antes, né? Do jogo do Flamengo, tem jogo do Palmeiras também que foi adiado, até do Atlético Mineiro. E vamos ver, né? Então, assim, a CBF está usando de muleta justamente o sindicato dos atletas lá. Porque os que pediram, mandaram ofício para a CBF, disse que não querem jogar e não vai jogar, que já existe o acordo na segunda quinzena de dezembro, porque eles querem ter férias, né? Já que essa última temporada não teve férias direito, por causa daqueles problemas todos que tínhamos aí, né? Olha aí, ó, a intenção da CBF era promover o adiamento dos jogos da Série A durante as duas próximas datas FIFA, pois contava com a possibilidade de remarcar os jogos adiados utilizando datas até dia 29 de dezembro. Porém, após o estudo detalhado da tabela, os adiamentos tornaram-se inviáveis por conta da inexistência de datas disponíveis a partir da limitação estabelecida no acordo com os atletas. Ai, ai, ai. Diante da impossibilidade de que sejam feitos todos os ajustes necessários no calendário da temporada atual, as referidas rodadas serão mantidas conforme originalmente marcada. Aí, tá, vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar isso aí. Tem que o Palmeiras, né, tá 8 pontos atrás do Atlético, o Flamengo, se não me engano, vai ficar em 5, se cumprir os jogos aí que tenha menos que o Atlético Mineiro, e vai ficar entre os 3, né? Vamos ver qual que vai ser o foco dado por Palmeiras, o foco dado por Flamengo, é que são bem mais prejudicados, talvez, né? E o foco que o Atlético Mineiro, com certeza, vai estar todo focado nesse Brasileirão, né, cara? Imagina, estão fora da Libertadores, né, com esse elenco milionário, né? E estão todos focados no Brasileirão. Vamos ver, né, galera? Vamos aguardar os próximos capítulos e torcer pra que a gente esteja um Brasileirão agora bem paulada, porque já que a Libertadores já tá definida, a Sul-Americana já tá definida, então acho que Red Bull, Bragantino e Atlético Paranoense entram com tudo agora nessa briga também, lembrando que antes de começar a Sul-Americana eles estavam no topo da tabela, hein? Caíram porque não tem elenco tão forte quanto o Palmeiras, o Atlético Mineiro e Flamengo pra suportar tantos jogos assim, né? Vamos ver, beleza? Até mais!